DJ Moisés Moura E foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e vi E você me ganhou na hora Já fecho a gente no altar Saindo de lá, indo direto ao bar E você me ganhou na hora Aí cê me ganhou na hora Aí já fez a gente no altar Saindo de lá e indo direto no bar Equipe Treme Terra, São Paulo Agora tá fácil Falar que me ama Depois de testar Meia dúzia de cama Chorei Batei saudade, mas eu nunca te liguei Talvez vai superar, mas vai passar o que eu passei Cê vai chorar Até seu coração secar Cê vai chorar E lágrima por lágrimas Cê vai chorar Até seu coração secar Cê vai chorar E lágrima por lágrimas Essa é mais uma produção do Top DJ DJ Moisés Moura Através desse venho a comunicar E quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por intermédio que alguém Na noite de ontem fui notificado Ela falava com alguém visivelmente apaixonado Cê vai chorar Eu tenho um pouco E tem um pouco E tenho um pouco E tenho um pouco Parece que cê fez um gol saindo o tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha que manda um oi Um áudio em plena madrugada, com cheiro de sal, pra de cachaça Bem que eu já esperava, você me procurar Mas duvido que cê esperava, o tamanho do mano Apoio, equipe som no talo Beijou bem a cidade, pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade, pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer, não teve sorte Veja a outra metade, quem sabe resolve Eu sempre preferi jogar aberto do que ficar enrolando Se eu não gosto, eu falo que eu não gosto Mas se eu amo, eu digo eu amo É mais forte que eu, é quase impossível Mas eu tento, eu tento, não consigo E escolher uma só é tão difícil É, é que eu amo todas Equipe Derrubados, Cruz Alta, Rio Grande do Sul Eu amo todas Horas te esperando Só pra bagunçar o que você tava Eu amo todas Todas as famílias Você já é linda e com ciúme Eu amo todas Horas te esperando Só pra bagunçar o que você tava Eu amo todas Se ainda não fui totalmente claro É claro que eu te amo Se ainda não fui totalmente claro É claro que eu te amo Apoio Equipe É o Chapados Clube Já que eu mando me preparar Manda vir mais uma coisa eu vou pagar Eu sei que essa cerveja pode demorar Pode desabafar Amiga, eu amo essa mulher Que a cada gole de cerveja A tristeza cresce Em vez de acabar A sede só aumenta E a dor não quer passar Não era pra ser assim Porque eu te avisei Para se entregar E ela te deixou Sem nenhuma explicação Te aleitei Não sei se eu me levanto amigo Me matou de vez Não deixe essa besteza te contaminar As lágrimas são minhas Tive de não dar Eu te chamei amigo Porque eu sei bem Você sabe me ouvir Como ninguém Sei que eu não posso te tirar a dor Mas posso aliviar que passei sem favor Pode mandar mais uma e põe na minha conta Eu vou brindar contigo esse borre de amor Eu vou brindar contigo esse borre de amor Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Equipe La Máfia Club Quando a balada acabar Quando o teu borre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-d Dom, 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 fazendo dom, 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 dom Isso é Zé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça A cada chance que você dá pra alguém é mais uma que eu tô bebendo O tempo tá correndo, não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sabendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca peça a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser da vez Quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser da vez Quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser da vez Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex